Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e nesse vídeo aqui eu vou te falar quatro ajustes milagrosos para você fazer no seu violino e vai transformar o som do seu violino e vai tirar o melhor que ele tem. Não importa se o seu violino é um violino chinês, um Eagle, um chinesinho dos mais baratinhos ou um violino de dois mil reais, não importa qual é. Anota e vá fazer esses ajustes e você depois me conta aqui, porque eu tenho certeza. E também me conta aqui nos comentários se você já fez alguma vez para incentivar as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo aqui. Se você já fez alguma vez, já teve uma experiência de fazer algum desses ajustes e mudou alguma coisa para você, conta aqui nos comentários para a gente incentivar quem nunca fez ou quem nunca faz a fazer esses ajustes e ter o violino em dia. Vamos lá para o conteúdo desse vídeo. Começando, o primeiro ajuste que eu vou recomendar para você é que você leve num luthier, num bom luthier. Procura saber se esse luthier tem bons resultados. Pergunta uma indicação para alguém, ok? Inclusive pode usar aqui embaixo dos comentários desse vídeo. Escreve assim, gente, eu estou em tal lugar, quem me recomenda um luthier? Conversem por aqui nos comentários desse vídeo para vocês se falarem para encontrar um bom luthier, ok? Primeiro ajuste é das cravelhas. Você ajustar as cravelhas é muito importante. Levar num bom luthier. Ah, cara, mas eu comprei meu violino, já não veio ajustado? Ou falaram que vinha ajustado? Talvez não veio. A cravelha de madeira, né? A minha cravelha não é de madeira. Tem um vídeo aqui no canal, cravelhas mecânicas, para você conhecer como que são essas cravelhas. Elas funcionam com um mecanismo aqui dentro. Se você quiser ver, procura aqui, vou deixar. Vou ver se eu deixo aqui na descrição, em algum lugar para você. Senão você procura no canal aí. Ajuste das cravelhas, o luthier ajusta ela e faz com que ela gire bem facilmente, que ela gire bem encaixadinha, que a cravelha não fique voltando. Isso vai te ajudar no quê? Ela vai te economizar tempo. Vai te economizar tempo. Por quê? Você com uma cravelha bem ajustada, o seu violino não fica desafinando muito. Ele vai desafinar bem menos. Ele vai segurar mais a afinação, não vai ficar aquela coisa de a cravelha ficar voltando. Então, número um, ajuste de cravelhas. Peça para um luthier de qualidade ajustar bem as suas cravelhas. Ajuste número dois, vamos lá, é a pestana. Essa parte pretinha aqui, ó, do violino, que fica aqui na pontinha do espelho, é a pestana, onde se apoia as quatro cordas. Às vezes, e muitas vezes, você compra um violino que vem de fábrica e isso daqui tá até fora de medida, as cordas. Uma tá mais junta que a outra, ou ela tá muito alta, ou ela tá muito baixa, e tudo isso influencia. Então, ela tem a largura exata para as quatro cordas, a altura correta, nem muito alto, nem muito baixo. Isso aqui pode prejudicar para você o seu dedilhado. A qualidade do seu som, uma pestana muito alta, faz com que o seu dedo tenha que pressionar demais a corda, vai até machucando o seu dedo, e faz com que notas rápidas, dedilhados mais rápidos, não saia o som com muita qualidade, tá bom? Pode também te atrapalhar a pestana, sabe no quê? Ela pode ajudar a estourar a sua corda mais rápido. Se às vezes a sua corda tá estourando aqui, ó, no ponto da pestana, presta atenção nisso, leva num luthier, pede para ele verificar o ajuste correto aqui da pestana, ok? Vai te ajudar ao violino no dedilhado, e também não ficar estourando corda à toa, já vi acontecer isso. Se a pestana fica muito baixa, o que que acontece? A corda pode encostar no espelho, e ela pode tracejar, pode dar uma vibrada, então às vezes isso aí pode estar acontecendo para você. Se as cordas estão fora de medidas ali na pestana, tem a medida certa. Você pode ter dificuldade na hora de dedilhar, de tocar cordas duplas, e etc. Próximo ajuste que você deve fazer. Ah, mas eu comprei o violino já, Ricardo, já falou que vinha ajustado. Provavelmente não vinha. É o ajuste do cavalete. Se ele tiver muito grosso, procura uma referência de alguém para te mostrar, alguém que você conhece que tem um violino já ajustado. Se ele tiver muito grosso, ele não foi ajustado. O pezinho do cavalete, ele tem que estar acompanhando a curva da madeira bem certinho. Ele não pode estar mais reto e você ver que tem um espacinho embaixo do pezinho. Isso pode até estar forçando o tampo do seu violino e vir uma hora rachar. Mais fácil acontecer isso com o violoncelo, que a pressão é muito maior. O que que vai melhorar para você ajustar o cavalete? A qualidade do seu som. Quem que é responsável aqui, ó, a corda vibra, pega a vibração. O cavalete é que pega a vibração, passa para cá e sai como som. Então, um bom cavalete bem ajustado com os pezinhos dele, né? Os pezinhos que eu falo, essa parte aqui, né? Esses pezinhos, esses furinhos que tem. Não é o pezinho só aqui que encosta na madeira. Estou falando para você os pezinhos de dentro aqui, ó. Eles têm um ajustezinho para fazer. E aí vai até de luthier para luthier, onde ele faz do jeito dele ali, faz mais bonitinho aqui, mais fininho, etc e tal. Faz uma curvinha na parte de baixo dele ou deixa mais reto. Então aí cada luthier tem o seu tipo de ajuste. Mas a verdade é uma só. Você ajustar o seu cavalete ou até se você puder comprar um cavaletinho um pouquinho melhor. Qual, Ricardo? Não sei. Você conversa com o seu luthier, pergunta aqui nos comentários, a gente fala sobre cavaletes. Mas nesse vídeo não vamos falar sobre qualidade de cavalete. E o último ajuste que vai te ajudar a melhorar muito o som do seu violino é o ajuste da alma. Se você olhar desse lado aqui, no seu violino, né, do lado das cordas agudas, você vai ver que tem um pauzinho, uma madeirinha de pé lá dentro. Essa é a alma do violino. Ricardo, precisa ajustar a alma? Às vezes você precisa trocar, às vezes ela está pequena. Esses violinos de fábrica, quanto mais barato é o violino, menos cuidado o pessoal que fabrica tem com esses violinos. E isso é natural e está tudo bem. Você leva no luthier para ele verificar se aquela alma está do tamanho correto e depois, se ela está no lugar correto. Porque como esse violino vai viajando e batendo de lá para cá, as cordas vêm soltas, muitas vezes vêm sem a corda. O que pode acontecer? Como está sem pressão aqui, a alma se mexe. Ou às vezes ela vai cair, ou às vezes ela vai se mexer e ela vai sair do lugar. Ela tem um lugar no seu violino para que o seu violino fique com o melhor som possível. Então, por isso é tão importante você fazer esse e os outros três ajustes que eu te falei. Se você levar num bom luthier, caprichar nesses ajustes, eu tenho certeza que você vai se surpreender com a qualidade que vai ficar o seu violino. Faça o teste, depois me conta aqui. Ou se você já fez esse tipo de ajuste, conta aqui para incentivar as outras pessoas para elas irem atrás disso, para elas conseguirem tirar o melhor som possível cada um do seu instrumento. Ok? Tem dicas, sugestões, críticas, dicas para pedir vídeos aqui? Manda aqui nos comentários e a gente vai lendo, conversando. E lá no meu Instagram também, arroba ricardosander, a gente vai se falando e você vai vendo lá um pouco do meu dia também. No TikTok, eu estou lá também postando, tocando algumas músicas. Então, se você quer ver eu tocando, é lá no TikTok, o ricardosander, arroba o ricardosander. Tem o link aqui na descrição de tudo isso que eu estou te falando, inclusive dos nossos cursos para professor e para aluno. Obrigado e até mais.